Música Na sessão desta terça-feira, os parlamentares aprovaram proposta do governo que altera um artigo da lei que criou o Supera RJ, programa que concede até R$ 300 de auxílio para pessoas com renda familiar de, no máximo, meio salário mínimo ou que perderam o emprego durante a pandemia. O projeto estabelece uma recarga de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos a estabelecimentos credenciados através de meio digital ou pagamento de um valor equivalente a este botijão aos usuários de gás encanado. O valor será acreditado por qualquer meio digital a critério do órgão pagador. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. Havia uma discussão muito grande se o governo manteria a questão do recurso ou do gás. E a gente entende que é melhor para a manutenção e aquisição e o fornecimento do botijão. Ele é mais seguro para a população e ele garante que esse instrumento chegue na casa do cidadão. Então a recarga e o botijão é um grande instrumento garantindo que a pessoa tenha a possibilidade de ter o alimento em casa e ter ainda mais segurança e proteção. Os prazos para cumprir providência processual, como impugnar e recorrer nos processos administrativos estaduais, serão contados em dias úteis. Eles serão suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. A determinação é do projeto apresentado à Alerje pelo governo do Estado. Os prazos, segundo o texto, continuarão a ser contados em dias contínuos para o recolhimento de tributos, atendimento à fiscalização, para o cumprimento de obrigações acessórias, recolhimento de multas e outras obrigações por parte do contribuinte. O objetivo é evitar disparidades em relação a processos administrativos que têm tramitação regulada por leis distintas, sem diferenças substanciais. A matéria recebeu 10 emendas e retorna às comissões. A importância é equalizar o que o Código de Processo Civil, desde 2015, já estabeleceu nos processos judiciais, que é a contagem dos prazos em dias úteis e, principalmente, as férias da advocacia, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Hoje, a gente tem um descompasso entre os processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e os judiciais. Então, esse projeto vai apenas igualar. Então, os prazos fluindo nos dias úteis garantem final de semana para a advocacia, o advogado pode descansar com a família no final de semana e, no final do ano, também pode ter as suas férias. Até 2015, a advocacia era a única atividade profissional no Brasil que não tinha férias. A instalação e o uso de radares eletrônicos fixos para controle de velocidade e aplicação de multas na rodovia estadual RJ 124, a Via Lagos, pode ser proibida. O projeto do deputado doutor Serginho prevê que a fiscalização seja feita somente com radares móveis ou com a presença de autoridade policial. A proposta recebeu duas emendas e retorna à pauta de amanhã para aprovação do texto substitutivo. A gente pega as estradas que são concedidas hoje no Estado, aprova o projeto de lei amanhã para proibir de uma vez por todas esses radares fixos e pontuando a maneira e forma com que os radares móveis poderão ser instalados com a presença das autoridades. Isso de uma maneira ostensiva, de maneira que não fique caracterizado em hipótese nenhuma a necessidade de se colocar um aparelho e equipamento que o objetivo é gerar segurança para o condutor e para o transeunte para os fins de meramente lucrar recursos. Não é esse o objetivo. Na primeira sessão extraordinária, foi votado o projeto que garante regime tributário diferenciado para empresas e consórcios estabelecidos ou que venham a se estabelecer no Estado com projetos de usinas de geração de energia elétrica e que tenham sido vencedores dos leilões ocorridos em 2022 e 2023. Para ter acesso ao benefício, a empresa também deve apresentar licença prévia ambiental. As empresas terão isenção nas operações de compra de gás natural produzido nacionalmente e que será utilizado no processo de geração de energia da termoelétrica. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, segue para análise do governador. E a deputada Marta Rocha quer a construção de um hospital de referência para o tratamento de câncer no norte fluminense. A parlamentar pede que a instalação seja feita no município com maior população. A proposta segue para a sanção, ou veto do governador. O que a gente vê hoje no Estado do Rio de Janeiro é de mulheres esperando por um ano entre a marcação da mamografia e o resultado da mamografia. E quando a gente não consegue regionalizar esse serviço, o prejuízo é muito maior. Durante a sessão, a parlamentar também apresentou uma proposta de indicação legislativa para que o governo do Estado encaminhe à LERJ um projeto de lei com plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do DETRAN. Segundo a parlamentar, já existe um acordo entre a Casa Civil e a presidência da Assembleia para que a proposta seja encaminhada. Após a aprovação da indicação legislativa, nós tivemos a oportunidade de uma reunião com o presidente André Siciliano e o Sindicato dos Trabalhadores do DETRAN. Tivemos a notícia que precisa, que já há uma determinação judicial para que a presidência do DETRAN encaminhasse para a Casa Civil esse entendimento e o nosso presidente, sempre atuante, sempre atento às questões dos trabalhadores, fez um contato com a Casa Civil e já há um acordo firmado para remeter imediatamente a mensagem do Executivo que trata do tema do programa de cargos e do plano de cargos e salários dos trabalhadores do DETRAN. Benefícios fiscais concedidos ao setor atacadista podem valer até 2032. A determinação foi sugerida pelo deputado Márcio Pacheco. A medida propõe que as alíquotas de ICMS que envolvam operações internas por estabelecimentos atacadistas sejam de 7% nos produtos que compõem a cesta básica e de 12% para os demais produtos. A norma também garante dois tipos de incentivos. O crédito presumido das operações de saídas interestaduais e o diferimento de ICMS, que é a postergação do recolhimento do imposto para tributação no destino onde forem exploradas as atividades econômicas. O texto aprovado na segunda sessão extraordinária segue para análise do governador. O governo do estado está ampliando a possibilidade de aumentar investimentos, especialmente nessas que são uma parte importante que aumenta o trabalho, a renda e a melhoria para o consumo da população fluminense. É um setor importante, um setor que vai fazer uma adesão forte para esse incentivo justamente para possibilitar uma melhoria na qualidade de vida do povo fluminense e melhor ainda para que o emprego seja mantido e melhor ainda para que todo, não só na capital, mas no interior, a gente tenha uma forte rede atacadista fortalecida também por esse incentivo. Já os deputados Carlos Mink e Luiz Paulo querem evitar erros no reconhecimento de investigados por agentes de polícia. A proposta determina que a prisão só seja efetuada se houver fortes indícios e não apenas pelo reconhecimento através de fotos. Será obrigada também a realização do cruzamento de dados fornecidos por operadoras de telefonia, além da verificação do cadastro funcionado e investigado. O texto recebeu 34 emendas e retornou para análise das comissões. Aqui no Rio de Janeiro, dezenas e dezenas de pessoas foram presas pelo simples reconhecimento facial. Um professor de informática da PUC, um músico de Niterói e assim sucessivamente. Ficaram alguns seis meses, um ano presos, depois foram soltos porque apareceu o verdadeiro criminoso ou foi provado que o músico naquela hora estava dando um concerto em outro lugar. Agora, quem é que vai pagar o ano que ele ficou preso? Esse projeto meio do Lispaula é para fazer um cúmplice da lei federal e da resolução do STJ, que aqui no Rio continuam a prender só por isso. Não é admissível cumpra-se a lei federal. Na terceira sessão extraordinária foi discutido o projeto dos deputados André Siciliano, presidente da LERJ, e do deputado Luiz Martins, que prorroga até 31 de dezembro de 2032 o prazo para a utilização de benefícios fiscais de produtos fabricados em padarias e confeitarias. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. São 9 mil padarias no estado do Rio de Janeiro, que geram hoje 36 mil empregos. Eu acho que é um dos locais que geram mais empregos, são as padarias, até mais que os bares. Mas eu quero dizer da importância disso na geração de emprego, o reconhecimento desse parlamento em estender até 2032, esse decreto que foi instituído em 2012. E a partir do decreto em 2012, as padarias se desenvolveram muito no estado do Rio de Janeiro, comparando em qualidade, em tamanho hoje, com as padarias de São Paulo, que eram referência no país. Pode ser criado no Rio o programa Reciclar é Pensar. O objetivo do projeto do deputado Márcio Canella é que escolas das redes pública e privada implantem sistemas de coleta de resíduos recicláveis. Além disso, serão realizadas atividades de educação ambiental. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Já o deputado Samuel Malafaia quer a criação de um programa de estágio na rede pública de ensino para alunos de licenciatura das universidades estaduais. A proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Planos de saúde e médicos podem ser proibidos de exigir o consentimento dos parceiros para realizar a colocação de DIU, implantes contraceptivos ou de injeções anticoncepcionais. A proposta da deputada Franciane Mota considera a prática abusiva e determina que o infrator seja multado de acordo com o regulamento do Código de Defesa do Consumidor. O texto recebeu uma emenda e retornou para a análise das comissões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho